Opa, aqui é o Danilo, mas o quem você quer aprender a aumentar a quantidade de cliques ao tráfego através das listagens gratuitas existentes lá no Merchant Center, Merchant Center Next? Bom, se você deseja, esse é o conteúdo pra você. No conteúdo de hoje eu irei lhe mostrar como que você pode aumentar a quantidade de impressões, quantidade de cliques, o tráfego pra sua loja virtual através das listagens gratuitas do Merchant Center Next. Ponto bastante importante, esse conteúdo que eu irei ministrar pra você agora faz parte da nossa escola, da Mazuquim Plus. Nossa Mazuquim Plus que tem vários cursos voltados à venda online com Google Ads, Meta Ads, dentro de diversos outros cursos focados em players e principalmente estratégias, ministradas por quem vive da área. Então não é uma relação de que, ah, eu vi o fulano de tal me dizendo que as listagens gratuitas é algo bom. Não, é quem vive mesmo, quem precisa de fazer com que os seus clientes apareçam e tenham cada vez mais cliques e possam, a partir desse momento, então vender mais, seja a nível de venda, como nós estamos conversando, seja a nível de contato também, dependendo, a depender do objetivo. O fato é que quem ministra as aulas são profissionais que estão ali no campo de batalha, que, por exemplo, só de Google em Mazuquim, nós gerimos mais de 20 milhões de reais anualmente. Se você quiser aprender conosco na Mazuquim Plus, é bem simples, está aparecendo aqui já um card para que você possa acessar a Mazuquim Plus e também na descrição do vídeo está sendo disposto para você um link para que você possa conversar com o nosso suporte, entender como é que funcionam realmente os nossos cursos, será que tem certificado, não tem certificado, quais são os valores? Tem mentoria, não tem mentoria? E aí, como é que funciona esses cursos? Então, quer saber mais informações? Na pior das hipóteses, você vai ali perder os 5 ou 10 minutinhos da sua vida, entendendo melhor como funcionam os nossos cursos, como funcionam os nossos treinamentos, como que nós formamos profissionais de alta performance em marketing digital, tá? Então, super recomendo que você entre em contato conosco e agora você ficará com a nossa aula, uma das nossas aulas, dentro da Mazuquim Plus, no curso de venda online com o Google Ads. Uma ótima aula para você! Opa, aqui é o Danilo Mazuquim, partimos para mais uma aula do nosso curso de venda online com o Google Ads. Nas aulas anteriores, nós tínhamos um desafio de fazer com que nós conseguíssemos gerar venda através de campanha de shopping padrão, gerar venda através de campanha de performance max, nós tínhamos o desafio de fazer com que entendêssemos qual que é a composição de conta que eu preciso para poder vender através de shopping padrão. Qual que é a composição de conta, ou seja, as campanhas que eu preciso para poder vender através de campanha de performance max. Nós colocamos dinheiro de verdade e nós vimos vendas acontecerem com campanha de shopping padrão e nós vimos vendas e contatos acontecerem com a campanha de performance max. Isso de verdade, com uma loja virtual case, mas colocando dinheiro de verdade com tráfego de verdade. Na aula passada também lhe mostrei uma conta aqui de Mazuquim, de cliente de Mazuquim, com mais hits, com mais tráfego para que nós pudéssemos então ter mais informações e então tomássemos mais decisões. Tivéssemos, na verdade, a possibilidade de tomarmos mais decisões em base desses dados que, obviamente, quando você tem mais informações ou mais dados, nesse caso, você consegue transformar mais informações e tomar decisões de uma maneira mais inteligente. A maior dificuldade que os gestores de tráfego, de maneira geral, eles têm não é de criar uma campanha, não é de entender como funciona a ferramenta, como funciona a plataforma Google Ads, que é o caso que nós estamos falando de Google Ads. A maior dificuldade é o entendimento do quê? Extração de relatório, entender o que está sendo dito nesse relatório e qual é a tomada de decisão que tem que se realizar. Então, na aula passada, nós vimos, por exemplo, a guia Insights, ou seja, dentro da campanha de Performance Max, o que essa guia Insights estava nos trazendo para que nós pudéssemos tomar decisões. Inclusive, não somente na aula passada, mas na outra, na antepassada, nós fizemos algo muito importante. Nós entendemos o quê? Nós olhamos a nossa conta, nossa campanha, e nós vimos que na campanha de Performance Max, provavelmente o nosso anúncio estava rodando nas redes de publicidade do Google, que são as menos assertivas, estão mais ali na rede de display, mais na rede de vídeo, menos na rede que, de fato, vai fazer com que nós tenhamos mais vendas, que era no shopping. O que nós fizemos, então? Nós fizemos uma relação de adequar conteúdo, lá em ferramentas e configurações de adequação de conteúdo. Nós fizemos o seguinte também, nós nichamos o nosso tráfego para não aparecer em aplicativos, nós negativamos tópicos, canais que para nós não faziam sentido. Para fazer o quê? Forçarmos termos mais tráfego através da rede de shopping, porque nós já sabíamos que, muito provavelmente, ali é que nós converteríamos mais, venderíamos mais nossas botas, venderíamos mais os nossos calçados que nós nos propunhamos a vender. Legal, isso de fato aconteceu. Então, nós vimos as coisas ali acontecendo em base da análise que nós fizemos e a tomada de decisão que nós tivemos. Você vai pegar essa análise clínica, esse olhar clínico com tomada de decisão muito ao longo do tempo, mas é super importante e mais importante do que quando eu falo, clica aqui, clica ali, clica lá, que você compreenda que a maneira como eu estou enxergando a campanha e como eu estou tomando decisão. Nesse curso, que nós já estamos com várias aulas disponibilizadas do Venda Online com o Google Ads, na minha concepção, o mais importante, mais importante que hoje, por exemplo, nós falaremos sobre listagens gratuitas no Merchant Center Next. Mais importante que você entender conceitos como listagem gratuita, mais importante que você entender como criar uma campanha, os diferentes tipos de campanhas, estratégias existentes, o mais importante de tudo é você conseguir entender o que o relatório está dizendo e como você toma decisão. Se você for uma pessoa, um profissional, um gestor de tráfego, e conseguir de maneira simples, rápida, fácil, entender o que está sendo dito no relatório e como você toma decisões para isso, pode ter certeza que você será um gestor de tráfego muito bem sucedido, seja gerindo suas próprias contas para a sua empresa, seja você sendo uma agência, você angariando clientes e assim por diante. Beleza? Beleza! Então vamos lá. No conteúdo de hoje, na aula de hoje, nós falaremos sobre listagens gratuitas. Vem aqui então para a tela do meu computador, e na tela do meu computador nós começaremos a falar sobre listagens gratuitas. O que são listagens gratuitas? Listagens gratuitas? Então vai aparecer de maneira gratuita, Danilo? É? Caramba, que legal. Vamos entender então um pouquinho melhor? Listagens gratuitas. As listagens gratuitas são uma opção de publicidade que o Google oferece. Através das listagens gratuitas, nossos produtos podem ser exibidos na rede de pesquisa, na guia shopping, no Google Maps, no YouTube, na guia imagens ou no Google Lens. Google Lens é aquela ferramenta que permite que você coloque uma imagem, e então o Google vai procurar imagens semelhantes àquela imagem que você colocou, que fica lá na própria guia imagens mesmo. As listagens gratuitas já estão, por padrão, ativadas na conta do Merchant Center Next. Lembrando que nós temos, ainda sendo utilizado e muito utilizado, o Merchant Center na versão anterior ao Next. O Merchant Center em outro modo, no modo um pouco mais antigo. Então, naquela versão, na versão anterior, se hoje você for criar um Merchant Center, ele já será como o Next. Mas na versão anterior, inclusive a MCA, que é ali associada à MCC, no caso do Google Ads é MCC, no caso do Merchant Center MCA, você vai observar que quando você cria uma conta, muitas vezes o layout dessa conta do Merchant Center ainda é o antigo, ainda é da versão anterior. Na versão Merchant Center Next, que é a última, inclusive, que nós estamos trabalhando durante o nosso curso, a listagem gratuita, ela já vem ativada por padrão. Agora, na versão anterior, aí você tem que verificar lá em configurações se ela está ativa, ativada ou não. Primeiro, vamos nos balizar. Quando eu li para você aqui o que são as listagens gratuitas, creio que já ficou claro. O próprio nome já diz, listagens gratuitas. Basicamente, o Google nos permite, ele permite com que nós possamos aparecer lá nos seus resultados de pesquisa do shopping, que nós possamos aparecer em outras redes de publicidade do Google, como por exemplo lá no Google Maps, de maneira gratuita, sem nós termos que pagar nada. Nossa, Danilo, que maravilha! Porque tudo que nós fizemos até agora foi de maneira paga, né? Nós tínhamos que colocar crédito para poder rodar outra, para poder ter tráfego e assim por diante. É, sim, com certeza, nós tínhamos que colocar tráfego pago. E nós temos essa possibilidade de trabalhar com tráfego orgânico. O ponto muito importante de ser dito é que isso não é nada inovador, né? Porque, na verdade, nós podemos, dentro, por exemplo, do Google, ter ranqueamento orgânico através do momento que nós temos um trabalho de conteúdo, um trabalho de SEO, de Search Engine Optimization, realizado de uma maneira séria, de uma maneira com bastante assiduidade, de uma maneira inteligente. Então, assim, para nós lojistas, para nós que temos lojas virtuais, ou nós que fazemos gestão de tráfego em lojas virtuais, jamais nós podemos deixar de lado as listagens gratuitas. Por quê? Quando nós pensamos em venda online, tem exceções, é óbvio, mas ligeiramente a sua margem de lucratividade é apertada. Você tem que tomar muito cuidado com o seu CPA, o seu custo por aquisição. Você precisa de encontrar vários canais para que você consiga gerar vendas. E se todos esses canais forem canais pagos, forem, por exemplo, lá através de Google Ads e suas redes, através de Meta Ads e suas redes, através de LinkedIn Ads e suas redes, você pode ter uma dificuldade grande e ter uma margem de lucro que seja saudável para que você continue sobrevivendo, para que você continue existente no mercado. Então, você trabalhar com fontes de tráfego orgânico, e a listagens gratuitas é uma das fontes de tráfego orgânico, é muito importante. Porque a partir do momento que você bateu uma venda que veio por uma listagem gratuita, seja por visita em loja, seja por produto, depois eu vou te mostrar a diferença entre produto e visita em loja, é muito importante, é fundamental para nós, porque nós vamos conseguir ter uma lucratividade maior. Logo então, trouxe para você a importância de nós deixarmos ativos as listagens gratuitas. Danilo, toda e qualquer loja virtual pode ter listagens gratuitas, pode aparecer de maneira gratuita nessas redes que você falou, como por exemplo na Guia Shopping. Nem todas, nem todas. Mas, daqui a pouco nós falaremos mais sobre isso. Vamos focar agora na relação do quê? De entender o que são as listagens gratuitas, e agora nós veremos o quê? As boas práticas para que nós possamos aparecer mais, termos mais visibilidade, e aumentarmos o nosso volume de tráfego através das listagens gratuitas. Então, vamos lá, ó, vem cá comigo. Dicas para aumentar o tráfego pela listagem gratuita, através das listagens gratuitas. Ponto muito importante, eu tenho que trabalhar para poder aumentar o meu tráfego pelas listagens gratuitas. Por quê, Danilo? Pelo que eu acabei de falar quando minha tela aqui estava cheia, tá? Porque é um tráfego orgânico, eu não estou pagando nada, a partir desse momento, então, se eu faço uma venda através desse canal, é maravilhoso, porque eu não paguei pelo custo daquela mídia. Daquela mídia, então, eu tenho necessariamente, você como um gestor de tráfego, você como um gestor de e-commerce, enfim, você tem que dar muita importância, sim, para as listagens gratuitas. E você tem a possibilidade de aumentar a quantidade de visualizações. Eu vou até fazer o seguinte, ó, vou fazer um paralelo aqui e vou abrir o nosso Merchant Center Next. Quando eu falo de listagens gratuitas, eu estou falando aqui na guia marketing, listagens gratuitas. Você vai observar que o nosso, ó, seus produtos podem aparecer em listagens gratuitas no Google. Então, no nosso caso, se nós não quiséssemos, por algum motivo, nós poderíamos clicar aqui em parar. Dá para você enxergar aqui o parar, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Aqui o parar. Entretanto, nós já estamos como padrão. Como padrão, já veio para nós as listagens gratuitas. Agora, um ponto bastante importante, ó. Nós, quando clicamos aqui, tem a guia analytics, nós clicamos aqui em resumo, aí nós conseguimos visualizar o tráfego que nós tivemos através das listagens gratuitas. Quando eu clico aqui, ó, aqui eu tenho todo, né, todo o tráfego que nós colocamos de crédito no Google e aqui eu tenho, eu posso segregar, por exemplo, para listagens gratuitas, anúncios e listagens gratuitas. Poderia colocar só o anúncio, que é o pago, e listagem gratuita. Aplicar. Vou colocar aqui, por exemplo, todo o período, né. Vou colocar aqui, acumulado no ano, por exemplo. Aplicar. Ó, o que nós temos? Esse daqui é o nosso acumulado no ano. Se você observar, não sei se está dando para você enxergar de maneira facilitada aí, se não, faz o seguinte, você que está lendo a Masukin Plus, é só você clicar do lado direito no botão para poder expandir tela, tá? Aí fica bem simples para você poder enxergar. Mas o nosso volume de tráfego, ele é bem pequenininho. Quando, por exemplo, nós estamos aqui nesse pico, é quando nós temos quatro cliques, ó. Nós temos quatro cliques, isso pelas listagens gratuitas. Significa dizer o quê? Eu tenho sempre que estar mensurando como que está o meu tráfego para que eu possa realizar ações de valor. Como assim, Danilo? Me explica melhor. Nesse caso, nós estamos até aumentando, ó, 700% a mais que nós tivemos de cliques, é claro, porque é uma loja nova, porque é uma loja que nós criamos aqui só para poder trabalhar durante o nosso curso, né. Só para fazer com que você pudesse aprender a gerar venda através do Google Ads. Entretanto, se fosse uma loja verdadeira, eu precisaria de focar muito nisso daqui, ó. Precisaria muito de focar no quê? Nessas dicas que eu vou trazer para você agora para aumentar o tráfego através das listagens gratuitas. Porque é uma mídia maravilhosa para nós e eu estou com pouquíssimo tráfego. Aqui, o melhor dia foi dia 20 de fevereiro, nós tivemos quatro cliques apenas, né. Então é pouquinho. O que nós temos que entender aqui também dentro desse relatório? Além desse gráfico que mostra a quantidade de cliques que nós tivemos dentro das listagens gratuitas, só um ponto importante que você também tem que entender, que na verdade, assim, é um ponto que você tem que entender, talvez tirando a parte importante. É só para você poder compreender. O que é produtos e loja online? O Google faz essa divisão só para poder informar para você e produtos são pessoas que foram direcionadas diretamente para a página mais detalhes do produto. Então são pessoas que, de fato, ali, elas foram encaminhadas para elas entenderem mais sobre a sua solução, o seu produto, e a partir desse momento, então, elas podem realizar a aquisição. Quando eu falo de loja online, o Google enviou para a sua loja. Como assim, Danilo? Mais detalhes não é loja? Sim. Só que o mais detalhes já é direcionado para a pessoa poder realizar a compra. Talvez o loja online seja, por exemplo, um resultado que vai mostrar para as pessoas, para o consumidor, a política de troca e reembolso, vai mostrar para a pessoa, talvez, ali no loja online, uma categoria específica. Então, no caso da Feminine Fatal, que foi a case aqui da nossa loja, inclusive, se você puder vir aqui um pouco mais para baixo, ele começa a mostrar, por exemplo, boots, que são botas, né? Que é a tendência que tem de pesquisa. Olha como ele aumentou aqui a tendência de pesquisa de botas, né? Até porque eu estou gravando esta aula em abril, e nós estamos nos aproximando de um tempo mais frio, né? Nós estamos nos aproximando de uma temperatura amena. A partir desse momento, então, botas se vendem mais nesse momento. Você vai observar que em lojas físicas, por exemplo, quando você passar em frente, na vitrine, vai deixar de ter sandália e passarão a ter botas, porque, naturalmente, as pessoas compram mais botas durante o frio, né? Então, você pode observar que já está começando a crescer aqui a tendência de pesquisa. Logo, então, aqui a diferença é essa. O produto vai para a página Mais Detalhes, e loja online vai para uma categoria, ou vai para uma outra página qualquer de sua loja virtual. E nós tivemos nove pessoas indo nesse período para, diretamente, para a página Mais Detalhes, e nós tivemos quinze pessoas indo para a loja online, indo para demais páginas de nossa loja case, nossa loja virtual. Legal, Danilo, como que eu faço aqui para poder aumentar o tráfego? Como é que nós vamos fazer na Finine Fatal para poder aumentar o tráfego nas listagens gratuitas? Vamos lá, temos algumas possibilidades, tá? Primeira possibilidade, ensina uma imagem em alta resolução e que mostre claramente o produto que está ofertando. Então, quando nós falamos de ter uma imagem que ela está em alta resolução, não necessariamente nós estamos falando de fazer um SEO, de criar conteúdo rico e assim por diante, mas nós estamos falando de aumentar uma taxa que o Google leva em consideração, que é a CTR. O Google observa, por exemplo, nas listagens gratuitas, quantas vezes que ele imprimiu o seu produto para X pessoas, por exemplo, ele imprimiu cem vezes o seu produto. Quantas pessoas que clicaram nesse produto? Poxa, uma pessoa que clicou apenas, então você tem uma CTR de 1%, uma CTR de 1% é uma CTR baixa. A partir desse momento, o Google passa a entender que o seu produto ele não é atraente para aquele público que ele está entregando, para aquela fatia que ele entregou de pessoas. Se não é atrativo, eu vou mostrar outros em detrimento ao seu. Então, não exatamente nós temos que ter uma imagem de alta resolução, uma imagem persuasiva, porque é uma otimização em si no que tange a própria geração de conteúdo. Mas é uma otimização para você aumentar a sua taxa de CTR e a partir desse momento, então, como o Google leva em consideração, aí sim, a CTR para poder entregar o seu anúncio, entregar, na verdade, o seu resultado, o seu produto, você tende a aparecer mais vezes em listagens gratuitas pelo fato de que o seu produto ele é atraente, a sua taxa de conversão é alta, a taxa de conversão alta, desculpa, taxa de CTR alta, taxa de CTR alta, significa dizer o que? O seu anúncio, ou, neste caso, que ele está de ingratuíta, o resultado de pesquisa, neste caso, que ele está de ingratuíta, o seu produto, ele é atrativo, ele é atraente, as pessoas têm adesão, gostam do seu produto, e a partir desse momento, por isso, que elas clicam no resultado que o Google transmitiu, que o Google mostrou para ela. identifique se a imagem a ser utilizada será mais persuasiva mostrando apenas o produto ou uma pessoa utilizando. Então, cai no que eu estava dizendo anteriormente também sobre a persuasão da imagem, você vai trabalhar com uma imagem com alta resolução, e você vai verificar o que? Poxa, é uma blusa que eu estou vendendo, aí você coloca aquela blusa com um fundo branco, talvez ela não chame nada a atenção, sua CTR seja baixa. Agora, se você colocar num modelo, numa modelo vestindo, possa ser que, então, você aumente a sua taxa de CTR, até porque, nós conseguiremos, como consumidores, enxergar, nós enxergarmos já utilizando essa roupa, imaginando que é uma roupa, nós já conseguiremos nos enxergar utilizando aquela furadeira, porque tem alguém ali usando aquela furadeira. Agora, você tem que observar, o que faz mais sentido? Colocar uma pessoa, um modelo, utilizando aquele produto, seja vestindo ou utilizando, dos dois exemplos que eu dei, ou é melhor trabalhar com o produto, porque o produto, no seu segmento, ele é mais atrativo, mais atraente do que uma pessoa utilizando, até porque, uma pessoa utilizando não significa, você não consegue, na sua área, com os produtos que você comercializa, não fica claro, aquilo que, aquela pessoa está fazendo. Fica uma imagem mais distante, fica uma imagem, então, na verdade, não representativa. E a partir desse momento, como a pessoa, ela não consegue enxergar aquilo, vamos imaginar que fosse uma pesquisa que ela fez lá no Google Shopping, e aquilo que ela pesquisou realmente é o que você está ofertando naquela imagem, porque ela ficou muito distante, o produto ficou pequenininho na mão de uma pessoa, a partir desse momento, não faz sentido utilizar um modelo, utilizar um ser humano trabalhando com aquele produto, mas sim apenas o próprio produto, tá? Então, você tem que ter essa percepção, você tem que fazer essa avaliação, você tem que aumentar a sua CTR, essa é a questão, amigo, amiga, essa é a sua, essa é a questão, você precisa de aumentar a sua CTR, tá? Então, você que estuda dentro da Masoquim Plus, você que é nosso aluno, o que você vai precisar de fazer? Tenho dúvidas, qual imagem que é melhor? Pô, chama lá, coloca na nossa comunidade, ou, e ou, pergunta, tem aqui abaixo, dessa aula, tem o botão tirar dúvida, clica em tirar dúvida, envia a imagem para nós, nós iremos colaborar com você, para trazer qual é mais persuasiva, e te trazer esse racional, tá? Que é aquilo que eu disse, inclusive no começo aqui da nossa aula, que eu acredito que, eu entendo que é o que mais diferencia os profissionais, é conseguir entender aquilo que o relatório, ele mostra, e então tomar decisões, aí eu trago para cá também, é você conseguir ter esse feeling, esse entendimento, poxa, antes mesmo de colocar para rodar, o que possivelmente fará mais sentido, tá? Esta ou esta aqui, aí nós podemos, dentro de Masoquim, eu e os demais tutores, professores aqui da Masoquim, poderemos colaborar com você. Então, a primeira dica foi, ensina uma imagem em alta resolução, a segunda, identifique se a imagem a ser utilizada será persuasiva, terceira, insira o máximo possível de atributos em seu feed, então você trabalhando com feed, o que você pode fazer e deve fazer? Você deve colocar o máximo possível de atributos, então, não apenas os necessários, os obrigatórios, ah, mas o meu é obrigatório colocar, por exemplo, o tamanho do produto, colocar o gênero, você, não coloque somente os obrigatórios, se você vier aqui no Google, deixa eu pegar aqui, vou abrir aqui no Google, você colocar, por exemplo, atributos, atributos shopping feed, já está aqui, atributos shopping feed, pegar aqui, especificações dos dados do produto, que já é um link que nós trabalhamos durante a aula, lembra que eu mostrei isso aqui durante a aula para você? Aqui eu tenho todos os atributos, então eu tenho o atributo de ID e título, eu tenho o atributo aqui de descrição, eu tenho vários e vários, link da imagem, link, eu tenho uma porrada de atributos, link imagem adicional, por exemplo, imagem adicional, legal, para que você possa ser mais persuasivo e aumentar sua CTR, link do modelo 3, aí tem uma disponibilidade, tem vários atributos, tem alguns atributos que eles fazem com que você possa, atributos de preço, que eles não são os obrigatórios, que nem esse daqui, opcional, mas preço promocional, você tem preço promocional, vai aumentar automaticamente o seu, a sua CTR, e isso vai ajudar você, então tem uns que vai aumentar a sua CTR, aumentarão a sua CTR, e outros simplesmente, inclusive, você conseguirá colocar mais informações, deixando mais rico aquilo que você escreveu, e o Google, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, vou colocar uma das dicas, é essa, para que você possa aparecer, o próprio Google diz isso em suas diretrizes, que a principal ação que você pode fazer para que o seu produto apareça mais vezes nas listagens gratuitas, é você criando o conteúdo rico e você fazendo com que seja intuitiva a navegação desse consumidor, ou seja, fazendo um bom SEO, um bom papel de SEO, e algumas propriedades que você insere aqui dentro do Google, no seu feed, permite com que você seja mais rico no que tange ao conteúdo que você está gerando, então vamos lá, minha dica, minha dica é, olha para esta guia aqui de atributos, e inclua a maior quantidade de atributos possíveis dentro do seu feed, tá? Essa é a minha dica para você, para que você possa aumentar, aumentar as possibilidades de ter mais tráfego pelas listagens gratuitas. agora aqui ó, uma das partes mais importantes, deixe o título do produto com palavras-chave que tem um alto volume de tráfego, assim como a descrição, então se você pegar aqui na Feminine Fatal, vamos pegar aqui na Feminine Fatal, vamos pegar aqui na nossa loja 15, né? Quando nós pegamos aqui produtos, nós vamos observar que nós poderíamos melhorar muito os títulos dos produtos, ó, bota feminina preta, quem é que digita? Quantas pessoas digitam bota feminina preta? Talvez não tenham muitas, o que nós podemos fazer? Não precisamos nem de ir longe, de procurar em outros softwares, em outros aplicativos, nós podemos abrir o Google Ads, ir lá no Keyword Planner, no planejador de palavras-chave, e a partir desse momento então, nós poderemos pesquisar por termos que tenham mais tráfego, poxa, eu vi que bota cano curto preta, as pessoas pesquisam muito, então olha só, então eu vou deixar aqui, que nem que está aqui, bota cano curto preto, né? Então eu vou deixar, porque eu tenho mais tráfego. Ah, eu observei que pessoas digitam assim, bota para trabalhar, imaginar que eu estou procurando uma bota mais confortável, então legal, se eu tenho uma categoria de bota mais confortável, para a pessoa poder ficar o dia inteiro, enfim, trabalhar, eu vou colocar lá, bota para trabalhar. Sério, Danilo, no nome do título mesmo, do produto, sim, porque se você quiser aumentar a sua quantidade de pessoas que estão me encontrando nas listagens gratuitas, isso você precisa de fazer, você precisa de fazer o que a gente chama de SEO, Search Engine Optimization, que dentro de outros pontos, ele diz o que? Para você fazer um estudo das palavras-chave que mais tem tráfego, que as pessoas mais pesquisam, e passar a trabalhar com essas palavras-chave, palavras semânticas a esta. Então, se eu, por exemplo, observar aqui, bota cano curto, caramelo, não tem tráfego, eu vou trabalhar de outra forma, né? Então eu observei que bota cano curto, barata, ela tem mais tráfego. Pô, eu vou colocar, bota cano curto, barata, desde que não infringe aquilo que eu tenho como bandeiras que eu levanto no meu negócio. Ah, no meu negócio, Danilo, eu não falo nada sobre barato, não faço promoção, nem Black Friday eu entro. Legal então, então não vamos fazer isso, mas pensando somente e apenas no viés de aumentar tráfego em listagem gratuita, você deveria fazer, tá? Mas, enfim, deu para compreender, né? Para você poder aumentar aqui o volume de tráfego, vai colocar título do produto com termos que façam, com termos que tenham maior quantidade de pesquisa. Se eu clicar aqui no produto, eu vou conseguir visualizar também a descrição desse produto. A descrição do produto é da mesma forma, eu vou criar uma descrição de produto aonde eu repita em algumas vezes, mas de maneira inteligente, não fica só repetindo, por exemplo, bota salto grosso, imaginar que bota salto grosso seja um termo que tem bastante tráfego. Não vou ficar bota salto grosso, compre uma bota salto grosso porque a bota salto grosso é muito bonita e a bota salto grosso ela permite com que você possa andar com maior tranquilidade porque a bota salto grosso não vai ficar legal, mas não vai ser coeso porque aí, na verdade, você estará escrevendo várias vezes o bota salto grosso no exemplo aqui, mas não é didático para o consumidor quem está lendo e a inteligência artificial também irá ler e vai falar, poxa, ele está querendo só colocar a bota salto grosso ali para poder aparecer nas pesquisas, mas ficou horrível para o consumidor ler isso. Então você precisa de criar uma descrição rica. Se você observar essa descrição que está escrita aqui, que nós colocamos, é uma descrição bastante pobre, uma descrição bastante ruim, que nós colocamos apenas para poder rodar, nós colocamos apenas aqui daquilo que já estava na loja virtual. Mas, linda bota salto grosso 11 centímetros na cor preta. Se você está em busca de uma bota com salto grosso 11 centímetros que se encaixe perfeitamente em seu pé, lhe gerando muito conforto e elegância, sem dúvidas você encontrou. Bota bico fino, super confortável, pode ser usada com diversos looks do trabalho, no happy hour. Então, aqui, assim, nem estava tão ruim no começo, estava legal até, talvez eu tenha até, durante as aulas aqui, possivelmente você deve se lembrar, eu devo ter alterado algumas descrições. Agora, só que ele mudou, porque era bota salto grosso, agora é bota bico fino, enfim, aí também tem que ser coeso aquilo que você está dizendo, aquilo que você está escrevendo. E outro ponto bastante importante, você não deve focar só no seu feed, mas você deve focar também na sua loja virtual. Ou seja, lá na loja virtual, a descrição, ela também tem que ser rica, tá? A descrição também tem que fazer sentido, do contrário, se a descrição não fizer sentido, você vai ter dificuldade em fazer com que você, o Google entenda o seu conteúdo e ele saiba que você quer aparecer com aquele termo e a partir desse momento, então, você tem pouco tráfego pelas listagens gratuitas. E o objetivo aqui é aumentar o nosso tráfego pelas listagens gratuitas. Aqui, por exemplo, na descrição, na parte da descrição, o ideal era que, por exemplo, aqui no title, que está escrito bota feminina preta, feminina fatal, não, legal, ele já está, porque aqui está o nome bota feminina preta, eu ia falar assim, aqui no title deveria estar com o título, deveria estar com o title da loja também, do produto, que é bota feminina preta, no caso, mas já está, está certinho aqui. Então, o SEO, como isso aqui é uma loja skin, que é um produto da mazuquim, isso aqui é um produto da mazuquim, né, é uma loja da mazuquim, isso daqui, é um produto criado pela mazuquim, né, um produto, inclusive, muito interessante, com várias integrações, que nunca se desatualiza, enfim, logo então o SEO já está feito, agora se na sua loja virtual ainda não estiver feito, é importante que você faça esse SEO também na sua loja virtual, então a dica ela foi, deixe o título do produto com palavras-chave, que tem um alto volume de tráfego, assim como a descrição, tanto na nível de feed, quanto também a nível de loja virtual, tá, faça o SEO correto em seu site, fazendo com que o conteúdo seja rico, envolvente, e então altamente útil para o consumidor, quando eu falo de SEO correto, quando eu falo de SEO correto em seu site, eu vou entrar aqui em vários assuntos, porque o SEO ele se ramifica, inclusive os próprios SEOs diferentes também, SEO on page, SEO off page, enfim, mas eu vou tentar ser o mais singelo possível, e dentro dos próprios conteúdos aqui dentro da Mazoquim Plus, você conseguirá encontrar também curso que nós falamos, somente DSU, tá, de ranqueamento orgânico, mas basicamente, o que nós precisaremos de fazer, precisaremos olhar para a nossa loja virtual, e entender, por exemplo, quando eu clico na página mais detalhes do produto, o título, o título, ele tem o nome do produto, a imagem que eu escolhi para poder trabalhar, naquela página mais detalhes, eu tenho, lá no, nessa minha imagem, nessa minha imagem, ela, ela tá em alta resolução, e tá coesa com aquilo que eu estou divulgando, ela tem um atributo, que aí, poxa, talvez você não consiga ver, se você não for programador, ou na sua loja virtual não estiver mostrando isso, ela tem o atributo title, o atributo alternate, alt, que ajuda, ao navegador, ao, na verdade, o buscador, ao crawler, que no caso é o Google, o robô do Google, a entender, o que é aquela imagem, a minha descrição, ela é uma descrição rica, é uma descrição que, ela repete o termo, o que foi que eu disse anteriormente, agora há pouco, que repete o termo, ao qual eu quero trabalhar, também coloca termos semânticos, e o leitor, quando lê essa descrição, ele entende, é fluida a leitura dele, minha loja virtual é rápida, ela abre rapidamente, em três segundos, quando o usuário, ele navega pelas páginas, todas as páginas, elas estão no ar, não tem nenhuma página, com erro 404, com link quebrado, quando o consumidor, acessa o meu site, por multiplataformas, uma TV smart, através também, de um dispositivo móvel, é adaptado, o meu layout, o layout do meu site, para todos esses dispositivos, enfim, tudo isso daí, estará dentro de SEO, você precisa de deixar, a sua loja fluida, você precisa de fazer, o SEO da maneira correta, para que você possa ter, mais tráfego, em listagens gratuitas, e outra, mantém o Merchant Center Next, sempre atualizado, dispondo todas as informações, comerciais, de maneira correta, então nós temos aqui, dentro do Merchant Center Next, aqui as informações, então se eu, por exemplo, vim aqui, informações comerciais, eu tenho várias informações, que você precisa sempre, de deixar atualizadas, você tem por exemplo, também aqui, entregas e devoluções, você precisa, deixa eu ver aqui, só entregas e devoluções, por exemplo, políticas de frete, você vai precisar, de deixar sempre, o Merchant Center, Next atualizado, uma vez que, se ele não tiver atualizado, você pode, inclusive, nem aparecer nas listagens gratuitas, aqui nós fizemos, nós colocamos uma política de frete, se não existisse, possivelmente, nem no, nem no, perdão, nas listagens gratuitas, nós conseguiríamos, a política de devolução, precisa de ter aqui, uma política de devolução, eu não me recordo, se nós colocamos, dentro aqui, do nosso Merchant Center Next, já, não tem, política de devolução, nós temos que colocar, nosso Merchant Center Next, nosso Merchant Center, nosso MC, ele precisa de estar, o mais completo possível, informações comerciais, mesmo na situação, nós temos que, deixar o máximo, mais rico possível, tá, então, se eu tenho, inclusive, aqui mais lojas, você está usando os recursos, de perfil da empresa Merchant Center, é, importantíssimo, que inclusive, uma das próximas dicas aqui, deixa eu até voltar para cá, que é, ó, vincule o Merchant Center, ao seu perfil do Google, então, se você tem um perfil lá no Google, você tem que vincular o Merchant Center, tá, isso te ajuda também, colabora com você, a aparecer, nas listagens gratuitas, porque lembra que eu falei, que nas listagens gratuitas, você pode aparecer no Google Maps, só que você, é importantíssimo que você tenha, o perfil do Google associado ao Merchant Center Next, você não tiver o perfil do Google associado ao Merchant Center, suas possibilidades de, aparição, de exibição, perdão, dentro dessas redes, que o Google permite com que você apareça, cai bastante, então você perde tráfego à toa, então aqui, dentro dessa, dentro do nosso Merchant Center, se fosse, se fosse uma loja de fato real, se nós estivéssemos trabalhando com uma loja verdadeira, com toda certeza, nós já deveríamos fazer a integração, a integração do perfil do Google com o Merchant Center Next, tá, do contrário, nós, enfim, estaremos deixando dinheiro na mesa, nós estaremos deixando tráfego, então a minha dica é que você faça a integração do Merchant Center Next, ao seu perfil do Google, e, por fim, ficar atento às métricas para que se possa tomar decisões, que é o básico, é o natural de toda e qualquer gestão de tráfego, por isso que eu coloquei duas vezes durante a nossa aula de hoje, que é você analisar sempre os relatórios, e você, em base nos relatórios, tomar decisões, se eu vi, por exemplo, que bota está crescendo, então eu vou enfatizar o quê? Todo o meu trabalho em bota, se eu vi, por exemplo, que são as bolsas que estão crescendo a nível de tráfego, eu vou, perdão, eu vou enfatizar o meu trabalho a nível de bolsa, se eu observo que, mesmo trabalhando lá nas bolsas, e aumentando o tráfego em bolsa, no que tange é o quê? As pessoas pesquisando, mas minha loja em si não está aumentando o volume de tráfego dentro dessa categoria, então algo de errado eu estou fazendo, a partir desse momento, então o que eu estou fazendo de errado? Puxa, descobri agora que eu tenho um not found, descobri agora que eu tenho um link quebrado, então eu tenho que resolver isso, pô, descobri aqui, ficou muito claro que, para dispositivos móveis, meu site não está da melhor maneira possível, então eu tenho que arrumar isso, poxa, eu tenho várias informações importantes, a nível de atributos, que para eu poder colocar no feed, eu não coloquei ainda, então coloque, então é muito importante você mensurar, e tomar decisões, beleza? Espero que essa aula tenha sido relevante para você, dúvidas, clique aqui no botão tirar dúvida, e eu sanarei sua dúvida o mais rápido possível, tá bom? E eu lhe encontro na nossa próxima aula, sabe por quê? Na nossa próxima aula, olha lá, vamos lá, vamos só entender aqui um ponto aqui importantíssimo, na próxima aula, nós continuaremos a falar sobre listagens gratuitas, e será assim, por que meus produtos não estão aparecendo nas listagens gratuitas? Então eu vou mostrar para você o porquê que os produtos, eles por vezes não aparecem nas listagens gratuitas, então na próxima aula, nós aprenderemos o porquê os produtos, alguns produtos, não aparecem nas listagens gratuitas, e o que nós podemos fazer, para que esses produtos agora, os nossos, apareçam nessas listagens gratuitas, que para nós é tão importante, nós lojistas, nós gestores de tráfego, precisamos desse tráfego orgânico, como que nós vamos fazer então, para que esses produtos, eles possam aparecer? Na próxima aula, eu mostrarei para você, um abraço, e até a próxima aula. Estamos sempre online.